Olá, bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo agora 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar o dia e a semana. Bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Vamos de destaques. O ministro Gilmar Mendes exclui Bolsa Família do teto de gastos. Com a medida, a PEC da transição deixa de ser essencial à Lula. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento sobre a constitucionalidade do orçamento secreto. Nos destaques internacionais, pelo menos uma pessoa morreu e oito ficaram feridas durante ataques ucranianos na região russa de Belgorô, que faz fronteira com a Ucrânia. E falamos, é claro, sobre a Copa do Catar. A Argentina é a tricampeã do mundo e a comemoração ultrapassou fronteiras. Tudo isso a partir de agora. O Supremo Tribunal Federal determinou que os recursos destinados ao pagamento de programas sociais de combate à pobreza fiquem fora do limite do teto de gastos. Também determinou a manutenção do valor de R$ 600,00 no benefício, mesmo que seja necessário um crédito extraordinário para o pagamento aos beneficiários. Vamos conferir. O ministro do STF, Gilmar Mendes, determinou que os recursos dos benefícios para garantir renda mínima aos brasileiros fiquem de fora do chamado teto de gastos. Ele fixou também entendimento de que pode ser garantido o dinheiro para o Auxílio Brasil pela abertura de crédito extraordinário e que deve haver verba suficiente para que seja mantido o valor de R$ 600,00. A decisão do ministro ocorre em meio a negociações entre o novo governo e o Congresso para aprovação da proposta de mudança que amplia o teto de gastos para segurar o pagamento e recompor o orçamento de diversos setores. Gilmar Mendes também afirmou que os recursos do governo servem para garantir os direitos previstos na Constituição. Ele analisou um pedido apresentado pelo partido Rede Sustentabilidade, que acionou a corte afirmando que houve descumprimento de uma decisão anterior do tribunal que mandou o governo e o Congresso viabilizarem o pagamento da renda mínima. Na decisão, o ministro diz que o pagamento é possível porque existe um espaço fiscal aberto a partir da aprovação de novas regras para o pagamento de precatórios, que na prática limita o valor destinado a este fim em cada proposta de orçamento. A Corte Suprema também vai retomar o julgamento sobre a constitucionalidade das emendas do relator. O recesso parlamentar começa na sexta-feira e esse é um dos temas considerados urgentes. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento que analisa a constitucionalidade das emendas de relator com o voto do ministro Ricardo Lewandowski depois de Gilmar Mendes. Nove ministros já votaram. Até o momento, cinco magistrados votaram para considerar o orçamento secreto inconstitucional. O voto de Rosa Weber, relatora das ações, foi acompanhado por Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Já os ministros André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, embora não tenham concordado integralmente, avaliam que o mecanismo deve continuar válido desde que passe a ter mais transparência e a seguir critérios de distribuição de recursos. Aproveitando esse intervalo de suspensão da votação no STF, o Congresso aprovou a resolução na tentativa de estabelecer critérios de proporcionalidade e impessoalidade na distribuição das emendas. Esse julgamento tem impacto político na articulação pela aprovação da PEC de transição, que amplia o teto de gastos, além de seu resultado definir as relações entre os poderes e na gestão do novo governo a partir do ano que vem. O governo arrecadou mais de R$ 900 milhões em um leilão para exploração de petróleo. Das 11 áreas oferecidas, apenas quatro foram arrematadas. Com o valor abaixo da expectativa do governo de R$ 1,2 bilhão em bônus de assinaturas, apenas quatro dos 11 blocos do pré-sal foram arrematados. Ao todo, sete empresas fizeram os lances, mas a Petrobras saiu como a grande vencedora. A estatal já havia demonstrado interesse em alguns blocos negociados e saiu como operadora de três deles. Água Marinha e Sodoeste de Sagitário, como integrante de consórcios, e Norte de Brava, como única licitante. O bloco na Bacia de Campos foi o mais disputado no leilão. Ao todo, a União arrecadou um total de R$ 916 milhões e garantiu investimentos de R$ 432 milhões. A diretoria da Agência Nacional do Petróleo destacou que o setor está passando por um processo de transição energética. Nós temos um cenário internacional muito desafiador, um processo de transição energética em curso, que obviamente torna as empresas muito seletivas dos seus investimentos. Esse foi o primeiro ciclo de leilão do pré-sal no modelo de oferta permanente de partilha de produção realizado pela Agência Nacional do Petróleo. E agora trazemos destaque internacional. Pelo menos 26 pessoas morreram e quase 70 ficaram feridas durante as manifestações no Peru. Por conta do aumento de pontos de protestos e do número de vítimas, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pediu uma investigação no país. Em um comunicado, o órgão expressou preocupação com a situação no Peru e informou que fará uma visita técnica no país entre os dias 20 e 22 deste mês. A onda de manifestações começou no dia 7 de dezembro, após a tentativa de golpe de Estado e a prisão do ex-presidente Pedro Castilho. Manifestantes pedem a libertação de Castilho e a convocação de eleições gerais antecipadas. E ainda falando do Peru, mais de 200 turistas que estavam retidos na região de Machu Picchu conseguiram voltar para casa após dias de suspensão dos serviços de transporte. Isso porque manifestantes que pedem pela libertação do ex-presidente Pedro Castilho haviam bloqueado as vias durante os protestos. A saída das pessoas ocorreu após remaração de parte da ferrovia que havia sido bloqueada com pedras. O serviço ferroviário entre Cusco e Machu Picchu estava suspenso desde a última terça-feira por causa de violentos confrontos nas manifestações em Cusco. Ficamos tão empolgados depois que nos disseram que poderíamos pegar um helicóptero ou um trem à meia-noite. A gente se organizou em filas e nos falejamos para a saída na manhã de domingo. Mas esse trem ficou disponível neste sábado e pudemos embarcar. Estamos sentindo com sorte. O trem conseguiu chegar a um setor próximo ao povoado de Pisacucho, na região de Cusco, onde uma enorme pedra impedia a passagem. Em seguida, os turistas caminharam cerca de dois quilômetros para embarcar em veículos que levariam a Cusco. A cidade abriga um aeroporto internacional que esteve fechado desde segunda-feira passada devido a tentativas de manifestantes de tomar as instalações à força. Os voos foram retomados na sexta-feira para o alívio de quem não podia voltar para casa. O turismo no Peru representa até 4% do PIB. Calculamos mais ou menos uma perda de 200 milhões de soles, algo como 70 milhões de euros, que é a perda que temos agora devido ao turismo não apenas em Cusco, mas também em todo o Peru. Entre sexta e sábado, um outro grupo de turistas resolveu fazer a pé, seguindo a linha de trem, os quase 30 quilômetros de percurso entre a cidade inca de Machu Picchu e a estação de Olataitambo. Antes do intervalo, trazemos a previsão do tempo. Afinal, a semana começa com a expectativa de chuvas fortes em várias partes do Brasil, o que vai diminuir um pouco as temperaturas, fazendo com que os dias não sejam tão quentes quanto no fim de semana. Mas no Nordeste, a previsão é que o tempo fique firme. Isso é claro, até a chegada oficial do verão, que será nesta quarta-feira, dia 21 de dezembro, às 18 horas e 48 minutos. Então vamos conferir como fica o tempo nesta segunda-feira em algumas regiões, algumas cidades aqui do Brasil. Começamos por Belém, no Pará. O dia será de altas temperaturas, com pancadas de chuva pela tarde e noite. A máxima aí fica em torno dos 31 graus, bem quente. Agora no sul do país, falamos de Florianópolis, em Santa Catarina. O dia também será de calor, com chuva a qualquer hora. A máxima chega aos 24 graus. Para finalizar, falamos aqui de São Paulo. Aqui na capital paulista, a previsão é de dia chuvoso com clima abafado. Você vê aí na sua imagem agora, imagens daqui do centro de São Paulo, da região da Praça da República. Está bem nublado, o dia vai ser assim. Então o guarda-chuva é sim item obrigatório. Por enquanto não chove, mas a chuva pode voltar a qualquer hora. A máxima chega aos 23 graus. E veja a seguir. Pelo menos uma pessoa morreu e oito ficaram feridas durante ataques ucranianos na região russa de Belgorô, que faz fronteira com a Ucrânia. E na volta falamos, é claro, sobre Copa do Catar. A Argentina é a tricampeã do mundo. E a comemoração ultrapassou fronteiras. É já já, não perca. Seja bem-vindo mais uma vez. Estamos de volta ao vivo nessa segunda-feira de uma semana diferente, uma semana especial. Afinal, é a comemoração do Natal daqui a alguns dias. Estamos ao vivo agora, 8 horas 44 minutos pelo horário. De Brasília, voltamos com o Destaque Internacional. Agora a gente fala do conflito no leste europeu. Pelo menos uma pessoa morreu e oito ficaram feridas durante ataques ucranianos na região russa de Belgorô, que faz fronteira com a Ucrânia. A investida de Kiev ocorre dois dias após bombardeios de Moscou atingirem a rede de energia ucraniana. Segundo o governo da área russa atingida, os ataques quebraram as janelas de vários prédios e danificaram 14 casas. Autoridades confirmaram que os sistemas de defesa aérea estavam operando na região no início do domingo. As cidades e infraestruturas nessa região são frequentemente alvejadas, muitas vezes com mortes, o que Moscou atribui ao exército ucraniano. A capital regional, Belgorod, também foi atingida diretamente em várias ocasiões. O governo local anunciou a construção de fortificações junto à fronteira, sem especificar a sua extensão ou localização exata, e a formação de unidades de autodefesa. E a Tunísia realizou neste final de semana suas eleições legislativas. O pleito foi marcado por uma taxa de abstenção de mais de 90%, uma das maiores da história do país. O pleito para a nova Assembleia de 161 assentos ocorre depois do golpe do presidente Kai Sayed, que congelou a legislatura anterior em 25 de julho do ano passado, após meses de crise política. A Câmara terá restrições por causa da adoção de uma nova Constituição em um referendo marcado por abstenção massiva. Os deputados não poderão destituir o presidente e será praticamente impossível censurar o governo. Além disso, o chefe de Estado terá prioridade na aprovação de suas leis. O momento da nação árabe resultou em uma campanha fria, quase sem cartazes ou debates sérios, e pouco interesse da população, preocupada com a deterioração de suas condições de vida. Os 12 milhões de habitantes do país do norte da África se mostram muito mais preocupados com o aumento do custo de vida, com uma inflação de cerca de 10% e a recorrente e escassez de alimentos, como leite e açúcar. E vamos então falar de Copa do Mundo. Que chegou ao fim com uma partida emocionante. Há quem diga que essa foi uma das melhores finais de Copa de todos os tempos. A Argentina e a França empataram por 3x3 e decidiram o título nos pênaltis. Vamos rever os melhores momentos da decisão. O primeiro tempo foi um baile argentino, mas a França cresceu na etapa final. Às 23 minutos de jogo, um pênalti sofrido por Di Maria e convertido por Lionel Messi abriu o placar para Alves Celeste. 13 minutos depois, o contra-ataque fulminante terminou com a conclusão de Di Maria. 2x0 a Argentina logo de cara. O segundo tempo começou devagar e a França mal conseguia finalizar. Só que aos 35 da segunda etapa, um pênalti convertido por Mbappé colocou Osbley de volta ao jogo. Um minuto depois, o camisa 10 francês, de novo ele, matou no peito e bateu sem chances para o goleiro Emiliano Martinez. Já no segundo tempo da prorrogação, Messi aproveitou o rebote do goleiro Liorri para fazer o terceiro gol dos argentinos. Só que a França voltou mais uma vez para a disputa graças a um pênalti bobo cometido por Montiel. Mbappé cobrou e garantiu 3x3. Nas cobranças alternadas, brilhou a estrela de Emiliano Martinez. O goleiro argentino, que já tinha defendido duas cobranças contra a Holanda, voltou a ser decisivo e ajudou a garantir o título da seleção sul-americana. Todos os cobradores argentinos converteram, enquanto apenas dois franceses acertaram seus chutes. Final 4x2 para a Argentina na disputa de pênaltis. Este é o terceiro título de Copa do Mundo dos argentinos, que já tinham conquistado o troféu em 1978 e 1986. E falamos, é claro, sobre os croatas, que nos desclassificaram nas quartas de final, mas fizeram bonito e conquistaram o terceiro lugar da Copa do Mundo. Só um time venceu, mas o orgulho foi à tônica na saída do Estádio Califa, depois da partida entre Croácia e Marrocos. De um lado, os croatas gostariam de ter chegado à final, mas ficaram satisfeitos com a terceira colocação, garantida depois da vitória por 2x1 sobre o time africano. Eu queria muito ter visto a Croácia na final, mas infelizmente não aconteceu, tudo bem. Terceiro dessa vez fica para o próximo. Foram competitivos e tiveram a chance de vencer, mas está tudo resolvido agora. Os marroquinos não ficaram felizes com as últimas duas derrotas, mas saem do Catar com uma campanha histórica na mala de volta para casa. Primeiro, fiquei bem desapontado com os resultados. Para mim, o Marrocos jogou muito bem, mas não conseguiu finalizar bem. Mas, no geral, não estou triste, não estou deprimido. Acredito que o Marrocos fez um bom trabalho em chegar nas semifinais. Lionel Messi é um dos maiores jogadores de todos os tempos, mas durante anos conviveu com as críticas pela falta de títulos com a camisa argentina. Com a conquista da Copa do Mundo do Catar, ele encerra a carreira pela seleção de maneira incontestável. Lionel Messi sofreu muitas críticas ao longo da carreira. Por não ser decisivo em grandes partidas, por ter deixado a Argentina muito cedo, pela personalidade mais reservada, por ser menos argentino, como se isso fosse possível. Em todos os anos como profissional, foi calando todas elas. Pelo Barcelona, conquistou tudo o que podia, se consolidou como o principal jogador da geração e garantiu um lugar entre os melhores jogadores de todos os tempos. Só que faltava algo. Faltava levar a Argentina ao topo do mundo. Em 2014, ele tinha chegado perto. No Maracanã, no final da prorrogação, viu do campo o gol que deu o título à Alemanha. Messi não fez nenhum gol na fase eliminatória e deixou a competição no Brasil como o melhor jogador, mas com a medalha de prata. Parecia que a Copa não voltaria a sorrir para o craque. Apenas parecia. Depois de ser vice na América do Sul, foi na primeira Copa do Oriente Médio, a mais de um oceano atlântico de distância de Buenos Aires, que Messi fez da Copa do Mundo sua maior conquista. No Catar, Messi liderou o bom time de jovens jogadores argentinos ao título, com gols em todas as fases decisivas para quem pedia gols pela seleção em momentos importantes. Quem dizia que ele não era argentino o suficiente viu um camisa 10 identificado com a torcida, cantando as músicas que eram puxadas pela arquibancada depois de cada vitória. Os que reclamavam da timidez viram um leão dentro e fora de campo, que esteve disposto a fazer de tudo para dar alegria a milhões de argentinos que não viam um título mundial há 36 anos. E agora, aquele jovem que deixou a cidade de Rosario aos 13 anos para jogar na base do Barcelona, volta para a Argentina como líder, capitão e principal jogador do título que o país tanto sonhou em conquistar novamente. Com oito gols em sete jogos, um a mais que Lionel Messi, o francês Kylian Mbappé foi o artilheiro da Copa do Mundo do Catar depois do hat-trick marcado na final deste domingo contra a Argentina. No duelo de Titãs em Doha, Kylian Mbappé saiu vencedor sobre Lionel Messi em um ponto. A artilharia. O craque francês fechou a Copa do Mundo com oito gols em sete jogos, um a mais que o adversário sul-americano. Neste domingo, ele marcou todos dos Blanc no empate por 3 a 3 antes da derrota para os argentinos nos pênaltis. Messi colocou a Albi Celeste na frente, abrindo o placar em cobrança de pênalti e fez o terceiro no segundo tempo da prorrogação. Os dois astros do Paris Saint-Germain chegaram à decisão deste domingo com cinco gols cada um. Mbappé tinha passado em branco nas quartas de final com a Inglaterra e nas semifinais contra o Marrocos. Já Messi balançou a rede nos três jogos eliminatórios anteriores da Argentina no Catar, contra Austrália, Holanda e Croácia. Assim como o ídolo argentino, Mbappé, de 23 anos, já detém várias marcas no futebol. Ele foi peça fundamental para a conquista do Bimundial na Rússia em 2018, com gol na final, que fez dele o jogador mais jovem a marcar na decisão da Copa desde Pelé, em 1958. Ele ainda soma 12 gols em mundiais e mira agora o recorde do alemão Miroslav Kloss, jogador que fez mais gols na história da competição, com 16. Com o resultado do jogo, muitos internautas relembraram uma declaração polêmica de Mbappé. Há cerca de oito meses, o astro francês deu uma entrevista à TNT Sports, afirmando que o futebol sul-americano não é tão avançado quanto na Europa. Parece que não é bem assim. A festa argentina na Copa do Catar extrapolou fronteiras e foi celebrada, inclusive, na capital francesa. Uma celebração que contagiou até países com pouca tradição no futebol. Isso sem falar na casa, onde o maior ídolo argentino se consagrou na vida profissional. Mas de imediato, quem teve a chance de celebrar com os heróis da final deste domingo contra a França foi o torcedor em Doha. A seleção saiu pelas ruas da cidade em um ônibus aberto para dividir a conquista do tricampeonato mundial. Nos céus da capital do Catar, os fogos de artifício iluminavam o encerramento da competição no país árabe. Apaixonados por futebol e personalidades, aplaudiram a passagem dos novos campeões mundiais. Se a comoção foi tão grande longe de casa, imagina quando a seleção desfilar em Buenos Aires. A Taça do Mundo é a Argentina. Bem, até 2026. Boas festas, irmãos. Boas festas, irmãos. E a Copa do Mundo mal acabou e já estão pensando aí na próxima edição. Essa edição aqui fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Juliana Dariva chega com mais informações para você. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri E a Copa do Mundo mal acabou e já estão pensando aí na próxima edição.